Pois é, não é? A Bruna, que é uma inscrita aqui do canal, ela me mandou uma mensagem no vídeo, ou no último, no penúltimo vídeo do Hogwarts Legacy, e eu achei que ela tava brincando. Ela escreveu assim, pois é, você adivinhou, você profetizou que o Hogwarts Legacy tinha sido adiado. Eu achei que ela tava brincando. Aí eu tô lá respondendo ela, daqui a pouco eu recebo uma segunda mensagem, uma terceira, uma quarta, uma quinta, todo mundo falando, pô, reclamando, né, foi adiado, foi adiado. Quando eu fui ver, o jogo foi adiado mesmo. O jogo foi adiado pra, se eu não me engano, fevereiro do ano que vem. Alguns meses, né, e ia ser novembro desse ano, foi adiado em mais três meses. Bom, é, por que que eu tô falando isso? Porque teve um vídeo meu que eu tava dizendo que o jogo só seria lançado no ano que vem, mas eu tava, eu tava confundindo com o Starfield. E aí a galera veio pra cima, né, não é ano que vem não, é esse ano e tal. Aí eu até pedi desculpa, falei, ó galera, eu me confundi aqui, eu me enrolei. Só que eu acabei profetizando sem querer. É, olha, esses, nessas horas, é uma merda dizer o que eu vou dizer. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém tá ao fim de ouvir isso. No Man's Sky, Cyberpunk 2077, e de certa maneira Fallout 4, foram jogos lançados antes do tempo. Precisavam de um pouco mais de trabalho. Alguns precisavam de muito mais trabalho. Então assim, eu prefiro imaginar que eles estão atrasando Hogwarts Legacy, porque eles vão entregar um produto melhor. É aquela mesma conversa de sempre. Eu espero que seja isso. Honestamente, espero que seja. Porque assim, existe hype em Hogwarts Legacy? Sim, existe algum hype. Eu não vejo o mesmo hype que Cyberpunk, por exemplo. Não vejo o mesmo hype que teve no próprio Fallout 4. Não vejo também o mesmo movimento de The Witcher 3, quando foi anunciado naquela E3. Starfield nem se fala. O hype de Starfield me parece maior. Mas existe sim o hype em Hogwarts Legacy. Existe uma galera interessada. Inclusive, eu, por exemplo, não joguei nenhum game do Harry Potter. Nenhum. Eles simplesmente não me interessaram. Não eram jogos assim que... Eu tive contato com esses jogos no Playstation 2. Uma ex-namorada minha, ela tinha o Playstation 2. Ela, o irmão, principalmente o irmão dela, jogava bastante. Ela jogava mais o do Harry Potter. E ela gostava demais dos jogos do Harry Potter. Mas, assim... Se você já jogou esses games do Harry Potter, do Playstation... Eu não sei se ele tem em outra plataforma. Acho que é só Playstation. Eu não tô te criticando. Mas eu não acho... Eu não... Eu não acho eles... Bons games. Eu vi a minha namorada jogando. Eu joguei ele uns 15 minutos. Passei o controle pra ela. Minha ex-namorada, no caso. Na época. É... Não sei. O jogo não me pegou. Não é um estilo de jogo que me encantou. Me chamou a atenção. E, assim... Como eu sou fã dos livros, muito fã dos livros, e... Gostei dos filmes. Eu achei que aquele jogo ficou devendo. Ele não explorou o universo como podia ser explorado. Hogwarts Legacy promete muito mais fundo. Primeiro porque eu acho que, acertadamente, eles fizeram um RPG. Poderia ter feito aventura. Poderia ter feito outra coisa, claro. Mas eu acho que, acertadamente, eles fizeram um RPG. Porque, no RPG, você pode colocar em um... Por ser um tipo de gênero de jogo que é muito amplo, e o RPG meio que engloba outros gêneros. Por exemplo, num RPG, você pode... Num RPG, você pode colocar gerenciamento, administração de recursos, lojas, etc. Num RPG, você pode colocar elementos de tiro em primeira pessoa. Você pode colocar alguns simuladores, digamos assim, como The Sims. Você pode englobar corridas, puzzles. Você pode englobar muita coisa no RPG. Muita coisa. É um gênero que é muito maleável. Ele não é preso num ponto específico. E, nesse Hogwarts Legacy, a gente vai ter um approach pro universo da JK Rowling. Único, jamais feito numa mídia de entretenimento. Nem os filmes foram tão a fundo no universo dela como este jogo vai. Bom, por ser um produto que gera muita expectativa e que está atraindo pra ele pessoas como eu, que não jogaram os games antigos. Eu conversei esses dias com um amigo, o Jean, que me ajudou muito na época do Cyberpunk. E ele também está interessado em Hogwarts Legacy. Ele também está curioso. Então, assim, existe uma base, uma certa hype envolvendo a comunidade, os jogadores, em relação ao Hogwarts Legacy. E, bom, estou falando isso tudo que eu estou falando aqui, porque pode ser, por esse jogo ser tão amplo, por esse jogo ser relativamente complexo, por ter espaço pra serem colocados muitos conteúdos nele, muito conteúdo mesmo. Esse jogo tem potencial pra ter DLCs e, principalmente, expansões. Este adiamento, talvez, seja necessário para polimentos, consertar bugs, preencher espaços vazios. Pelo menos é o que a gente espera. Eu não gostaria de jogar um Hogwarts Legacy e ficar decepcionado, porque é o jogo que eu estou esperando. Quando eu penso no universo da J.K. Rowley, esse é o meu jogo. Esse é o jogo que eu estou esperando. Esse é a apresentação e a exploração do universo dela da maneira, eu acho que, assim, a mais próxima ao ideal. A mais próxima. E este jogo pode, sim, ser um passo adiante nos RPGs. Ele tem muito potencial. E também existem muitas coisas que deixam a gente desconfiado. A gente fica bastante desconfiado em relação a alguns elementos. Principalmente quando eles dizem, não vai ter microtransações. Mas, existem, ainda assim, interrogações em relação a algumas mecânicas lá, que envolvem contadores de tempo. Enfim, é um jogo que envolve muita curiosidade, muito interesse. Tem muitos olhos reparando, prestando atenção nesse Hogwarts Legacy. Quem sabe estes meses, estes três meses aí, quase três meses, que eles acabaram de anunciar como adiamento, possam ser positivos. Eu sei que ninguém quer ouvir isso. Eu sei que tem muita gente puta da vida. Tem gente dizendo que não quer mais saber do jogo. Acho que eu vi uma mensagem assim. Alguém falou, não quero mais saber desse jogo, estou puto da cara. Ok, entendo, entendo a frustração. Eu também estou frustrado. Eu também estava esperando que 2022 está sendo um ano tão bom para mim. Mas está sendo um ano tão interessante, tão bom para mim, mas tão bom. Os pontos positivos estão muito tão, mas tão mais fortes e pesados do que os negativos. Que eu acho que o Hogwarts Legacy fecharia com chave de ouro. Imagina só se esse jogo sai todo cagado, sai cheio de problemas. Ia ser ruim, vocês não acham? Eu acho que seria. Então, talvez. Estou tentando ser positivo aqui, pessoal. Talvez esse adiamento seja uma coisa boa. Talvez. Eu não acabei ainda. Os elementos do trailer do Hogwarts Legacy estão bem no final. Eu acho que o próximo, meu próximo vídeo, talvez, talvez, seja o último. Em termos de elementos do trailer que eu reparei e que eu quero trazer para papiar com vocês. Porém, porém, como nós teremos esse adiamento, talvez eu tenha uma boa notícia para dar para vocês agora. E antes de dar a boa notícia, deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal. A boa notícia, eu acho, estou sendo pretencioso. A boa notícia para vocês é, eu vou trazer mais vídeos sobre Hogwarts Legacy. Porém, mas, eu vou me basear nos livros. Eu estou lendo e eu quero trazer várias coisas dos livros aqui para papiar com vocês. Várias, 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 várias. E vou adiantar um tema. O primeiro tema fora de Hogwarts Legacy e dentro do universo do Harry Potter que eu vou trazer para vocês é a professora Dolores Umbridge. Vocês se lembram dela? Aquela inquisidora do Ministério da Magia? Então, eu estou relendo a Ordem Fênix. E, cara, que coisa, hein? Que coisa, Dolores Umbridge. Que coisa impressionante é esta personagem. Eu tinha esquecido porque essa é a vantagem dos livros em relação aos filmes. Os livros podem explorar muito mais. Podem se aprofundar muito mais. Eu quero muito conversar sobre ela com vocês. Porque eu lembrava, assim, por alto, da perseguição dela com o Harry. Mas eu tinha esquecido do clima pesado e tenso que rodeia essa personagem. Porque, cara, eu acho que nunca um adjetivo foi tão bem usado, de maneira tão justa, como o inquisidora em relação a Dolores Umbridge. Porque tem a relação dela com os professores de Hogwarts também. E eu tinha esquecido disso. Mas, enfim, eu não quero adiantar. Não quero dar os spoilers do próximo vídeo que eu vou lançar aqui para vocês. Acho que vocês vão gostar. Eu acho. Tem muita gente que curte o Harry Potter. Esse vai ser especificamente para a galera que curte o Harry Potter. Não tem tanto a ver com Hogwarts Legacy. Ou será que tem? Enfim, é isso. Eu vou continuar trazendo vídeos aqui sobre Harry Potter. E todo o universo da Jota Cavalda. Tranquilo. Pessoal, um abraço para vocês. Deus abençoe. E até a próxima.